Música Presta atenção na imagem criatura divina, olha, olha, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, olha, arrasou, boa tarde criatura divina, está começando mais um Taí para Todos aqui na tela da Band. Olha só, hoje o nosso assunto, olha que delícia, gente, presta atenção, sabe aquele dia gostoso em que todo o que nós temos aqui é o quadro Taí Bistro, tá bom? Provando o que há de melhor na nossa gastronomia. O tema de hoje dessa semana, culinária italiana, com a chefe Rafaela Machado que está estreando aqui na minha tela e já a minha amiga de carteirinha, olha quem é, olha, dá uma olhada aqui nessa delícia Zezé Guimarães, diretamente de resente. Eu gosto assim, entendeu? Mas antes da entrevista, eu tenho muitos parabéns hoje aqui na nossa tela. Então, Sabiá, faz o seguinte, ó, segue meu corpo aqui, fazendo favor, vamos começar aqui, ver quem é que está fazendo nível na tela do Taí para Todos. Ó, aniversário hoje, dona, ai que delícia, dona Idil, 100 anos, criatura, olha isso que delícia, da cidade de Volta Redonda, olha, um beijo, 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 beijo na sua alma, viu? Saúde sem limites. Eu queria muito que a minha delícia tivesse completado 100 anos, que eu já estava pensando numa festa na cabeça. É, mas ela teve que partir aos 97, né? Mas eu queria muito, queria muito mesmo comemorar 100 anos com a minha delícia. Então, eu estou comemorando hoje com a dona Idil, um beijo para a senhora, viu? Tudo de bom, tudo de bom. Nossa mãe, ficaria aqui a tarde inteira desejando mil felicitações para a senhora aqui. Muita saúde. Aniversário hoje também da Aline Oliveira, ela é cerimonialista da cidade de Barra do Piraí. Aline e Delícia, beijo, 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 saúde sem limites, que a gente gosta desse ferro. Gente, olha só, Igor Augusto Moteiro de Volta Redonda. Olha, gente, que dunda é esse? Olha, arrasou no terno, Zé. Eu falo sempre que ocorra abençoada. Gente do céu, quando essa cor chega para ser bonita, menino, mas nem se o capeta baixar na terra, a pessoa fica feia. Olha isso aqui, gente, olha que poder é esse. Gosto desse ferro. Igor, beijo no corpo para você. Tem mais? Olha, Felipe Costa, Mr. Volta Redonda 2020, 2021, e que, por sinal, também é sobrancelista, esse menino. Está fazendo um sucesso muito, aliás, muito sucesso como sobrancelista em Volta Redonda. Eu conheço também. Felipe Costa, beijo, 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 beijo para você, tá bom? Tem mais? Tem. Eloísa Sverberi, empresária. Olha que delícia da cidade de Barra Mansa. Eloísa é dona da Emoção, da loja Emoção Decoração. Ela faz um fervo acontecer nos lares mais famosos aqui da nossa região. Mais aniversário? Duda Loureiro, da Lojas Emporio, filha de quem? Viviane Loureiro e Roberto Loureiro. Delícia, delícia, delícia. Duda, se tiver para o Ciclo Gelado, você me chama, fazendo favor. Eu passo lá depois. Acabou, acabou. Ih, bastante, bastante. Olha só, nossas redes sociais já estão abertas. Anota aí. 998287070. É o telefone da nossa produção. Se quiser tirar alguma dúvida com as minhas convidadas, é só mandar para a gente que a gente responde. Mas pode mandar lá no meu zap também, tá bom? Sai aqui de novo, Sabiá. Sabiá, você está gostando de seguir meu corpo, não está? Olha, presta atenção. Olha na passarela. Vale, está aí. E agora eu sento aqui. Zezé, delícia. Beijo para você. Tá? Não quero nem saber. Manda um beijo. Caiu? Caiu alguma coisa? Não tem problema nenhum. É programa ao vivo assim mesmo. Delícia. Beijo, beijo, beijo. Obrigada pela presença. Imagina que agradeço com a gente. Vamos começar aqui, Zezé. Vamos lá. Conta mais sobre... Vou começar com você, porque a Zezé já é de casa. Eu quero saber um pouco mais de você. Conta como é que... Como começou a sua carreira? Eu gosto de saber de todos esses detalhes. Então, em 2019 eu fiz um curso de culinária gourmet no Senac de Resende. Sim. E daí eu, na verdade, profissionalizei um hobby que eu tinha de cozinhar. E agora eu trabalho dando aulas temáticas num espaço que eu tenho em Volta Redonda. Aliás, quem disse que é uma cozinha quase o tamanho do meu estúdio, é verdade. Quase o tamanho do seu estúdio. Quase o tamanho do seu estúdio. Toda é que faz. Eu não preciso aumentar. Quando eu vejo que eu falo agora aqui... Está chegando próximo. Isso. Eu já acordo. O Júlio também de Volta Redonda, Júlio Ramos também, tem um espaço maravilhoso. Que vai ter uma noite mexicana, ele vai aparecer aqui na minha tela para falar. Eu já estou... Eu tenho raiva dele também. Tudo que é maior que o meu estúdio, eu já fico com raiva, já fico sabendo disso, tá? Aliás, o que eu estou sentindo para você não é inveja, é uma coisa pior. Eu não. Você é professora do Senac, então, atualmente? Não, eu não sou professora do Senac, eu estudei no Senac. Ah, estudou? Ah, eu pensei que você estava dando aula lá, gente. Não, eu dou aula no meu espaço. Ah, além de ter essa coisa enorme, ainda dá aula lá também? No próprio espaço? No próprio espaço, cabem umas 10 pessoas lá, mais ou menos. Então, já vamos pular, vamos quebrar a ficha. Aí, pandemia. Muitas pessoas acabaram descobrindo alguns dons, alguns valores que eles tinham guardadinhos. Aconteceu isso também das pessoas te procurarem na pandemia? Como é só um espaço grande, dá para acoplar 10 pessoas? Isso aconteceu? Então, eu evitei por causa da aglomeração, mas aí aumentou muito a questão da encomenda, porque as pessoas que coabitam, elas acabam fazendo seus aniversários, seus jantares, né? E eu levava, assim, provia a comida. A pessoa encomendava o prato, eu entregava e ela servia na casa dela. O delivery veio para ficar. Veio para ficar. O delivery foi. Você pedia delivery na sua casa? Com certeza. Porque você gosta de um bom restaurante, uma boa comida, né? Adoro, adoro. Quem faz mesa gosta de pra mesa. Adoro, adoro. Agora, quem cozinha mesmo é minha irmã. A sua irmã. Inclusive, é daquela que a gente comenta. É, do acervo da última. Eu vou contar. Eu posso contar? Pode contar. Então, gente, eu vou contar para vocês. Zezé Guimarães. Assalta o acervo da irmã. Ud Guimarães. Ud. Ud, delícia. Eu fiquei sabendo que se você for dar um jantar, hoje, você tem que esperar a Zezé sair daqui. Imagina, tem muita coisa lá. Tem muita coisa. A Zezé, então volta mais vezes. Traz mais coisa para a gente. Bem feito. Quem mandou comprar muita coisa bonita, a Zezé, vem que traz tudo para o Thaí. Porque a gente gosta desse perco, né? Zezé, então, aí delivery também, você começou também a trazer. Mesmo recebendo a comida em casa, você colocava uma mesa. Sim. Ah, é primordial, né? Ter uma mesa gostosa, acho que faz parte. Não só a comida, mas todo aquele encanto, que é um carinho que você tem. E o delivery, ele chega e você coloca nas peças. É muito mais simples, muito prazeroso. E eu acho que é por aí mesmo. O que você preparou, ou seja, de entrada para a gente? Ah, esqueci, ó, quando sentar a mesa, não é isso, Zezé? Imediatamente o guardanapo já tem que ir para o colo, não é isso? Então, tá, já coloquei aqui. Zezé fez aquela linha fina que traz dois, né? Zezé, fala uma situação que eu já quero falar logo de uma vez. Você trouxe, não é massa, porque ela escolheu um outro ferro, mas você fez questão de trazer duas peças que dá para mostrar aqui, fazendo um favor? Mostra aqui para mim, olha aqui, ó. É, que isso daqui, as pessoas costumam cortar o espaguete, né? Isso, que é um erro, né? Que é um erro. Isso. É um erro. Ah, o Sandro Henrique está usando o seu bordão. É um erro. Esse garfinho, ele tem esses dentinhos próprios que você possa, né, no caso, enrolar a massa, o espaguete, no caso, e comer. Eu acho ele super chique, eu não sabia qual seria a pasta, né? E eu trouxe, no caso, esse talher, e é legal para que você possa ver. As pessoas veem uma informação, né? É bem legal, ele vem com esse dentinho aqui. Legal, a gente gosta desse ferro. Então, a outra coisa também, sempre de fora para dentro, para começar a saborear. Então, fala um pouco o que você trouxe, porque essa parte é a melhor, entendeu? Eu vou mostrar para você como que eu faço com o meu telespectador. Então, comenta, 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 para me fazer a inveja, calma aí. A entrada é um prato voltado para o sul da Itália, né? Uma coisa mais puxada para o Mediterrâneo. Isso. É uma brusqueta com pão italiano. Sabia, não se esqueça de fazer a inveja, por favor, deixa o som dela. Me foca aqui, fazendo favor, crianças, aí dentro. Por favor, me foca aqui. Eu preciso fazer a inveja no meu público. Ai, olha essa parte melhor. Oi, você que está em casa. É uma caponata de berinjela com pimentões vermelhos, amarelos. É, de erva tem tomilho, tem orégano, manjericão. Nossa, maravilhosa. É, bastante azeite, né? Daí o pão, até o pão ser um pouco mais rígido, para você poder aproveitar até o azeite da preparação. É, bem emocionante. Azeite também é um dos ingredientes primordiais do Mediterrâneo, né? É, com certeza. Todas as preparações, exceto a sobremesa, mas ainda tem, tem até a sobremesa que é mousse de chocolate, que vai a azeite. É, todas as preparações levaram a azeite. Muito, muito bom. Uma delícia, né? Sua opinião, por favor. Eu achei bárbaro. E a mesa italiana é bem isso, né? Aquela coisa dos pães, do azeite. Já vamos falar, vamos falar disso aqui. Isso, tem aqui, olha só, tem aqui, olha. Comida italiana normalmente tem molho. Sim. Tem que pensar nisso também, em um material que surge menos por causa da situação? É, existe até, tipo, uns babadorezinhos que alguns restaurantes, algumas cantinas utilizam por causa do molho, aquela coisa do bolognese, né? Do tomate. Sim. Mas, enfim, eu acho que o importante é uma comida saborosa e você comer tranquila. E o italiano é aquela coisa de mesa colorida, mesa farta, ficar na mesa durante algum tempo, conversando, com uma boa música, aquela alegria. É. E eles curtem muito essa coisa do azeite. Sim. Até mesmo os pãezinhos pra você molhar com azeite e tal. Isso, um aperitivo. Exatamente. Então, essa coisa, essa integração de alimentos, de cores, eu acho que vai deixando você à vontade. Agora, vamos com um detalhe aqui. Aí, o detalhe é o seguinte, gente, é que eu já tenho que ir pro intervalo. O primeiro bloco é assim mesmo, então aí eu vou, olha, presta atenção. Oi, não sai daí não, vem cá, vem aqui pra tela que tá aí, para todos. Olha, eu volto já já, tá? Segura aí, ó. Volto já. Já estamos de volta com o Taí para todos e o recado agora é pra você. Olha só quem está na minha tela, olha só. O imperador das bebidas artesanais já dominou toda a região do sul do estado. Experimente você também, criatura divina, a nobreza dos sabores, olha, do licor, dos coquetéis e dos destilados também. Pensou em que? Pensou em bebida artesanal? Pensou em quem, criatura? No imperador das bebidas. É simples assim. Faça seus pedidos pelo WhatsApp, 981 83 21 34. E você também pode encontrar todos os produtos do imperador nas melhores lojas da nossa região. Pode seguir-nos também nas redes sociais e ficar por dentro de tudo que rola por lá. Anota aí o Instagram, arroba imperador bebidas BR. Eu vou repetir, arroba imperador bebidas BR. Ah, e lembre-se, criatura, se beber, não dirija. Não faça essa loucura, tá bom? Ó, tem recado aqui. Tem uma, aliás, tem uma pergunta. Tem uma pergunta, ó. Tá aí, boa tarde, sou seu fã. Sou seu fã, meu ídolo. Eu tenho uma curiosidade. O prato típico do italiano é o macarrão. Zezé, eles têm outro prato típico dos italianos ou é só o macarrão mesmo? Daniel de Campos do Goitacazes me deu água na boca. Você acha melhor ela responder? É, a Rafa pode responder, né, Rafa? Então, a Itália, ela tem um ambiente e um solo muito favorável até para legume. Então, você pode ver que a maioria das pastas tradicionais dele, ainda que inclua a massa, tem muito legume. Tem a arbiata, que vai pimenta. Tem massa da matriciana, que vai berinjela. Então, é uma variedade, assim. Tem a massa, mas tem muito legume, verdura também. Entendi. Tem recadinho aqui no telão? Tem recadinho? Tem, tem, ó. Moisés Marranili. Marrenili, é isso? Marrenili? É, é o Moisés, tá? O nome dele é complicado, então eu vou falar só o primeiro nome. Da cidade de Volta Redonda. Boa tarde, sou seu fã. Sucesso, abraço. Um querido. Agradecendo aqui ao vivo, né, sua audiência. Tem mais aqui? Foi só esse, só? Ai, gente, foi tão pouquinho. Foi tão pouquinho, deixa eu ver se tem mais aqui, recadinho aqui, ó. Tá chegando aí. Então volta pra cá. Enquanto tá chegando o recadinho, você coloca ali no ar, depois, pra mim, aqui depois, tá bom? Ai, deixa eu ver alguma coisa aqui, para aí, Zezé. Então, vamos lá. Eu quero saber de um detalhe. Quando é temático como esse, o estalo vem mais rápido pra você montar a mesa ou aí fica tudo muito complicado? Como é que é isso? Ah, eu acho que vem mais rápido, porque você logo imagina a região, o local, e você começa a ver o que que eles gostam, no caso, né, como a Rafa falou, sobre os legumes e tal, eu já pensei em um centro de mesa, realmente, com berinjelas, pimentões. São ingredientes, inclusive, são ingredientes que remetem, né? Zezé vai apresentando o programa aqui pra mim. Isso é muito gostoso. A Itália, no caso, né? As uvas, por causa dos vinhos, as vinhetas, as velas, né? Aquela coisa da vela, limão siciliano. Então, você começa a unir, quando você vê, você já montou a mesa. É uma coisa que vai meio que fluindo. Uma coisa leva a outra. Aqui eu usei um pouco do verde, vermelho e branco, que é a cor da bandeira. Mas, enfim, eu quis trazer um pouquinho de materiais, né, como demolição, que eles usam muito na Toscana, por exemplo, é muito usado, tijolinhos, né, e material de emolição com ratã e as frutas. Isso vai dando colorido e vai, tipo, mesclando, né? Acho super interessante isso. Agora, o mais interessante é essa massa aí que você está saboreando. Então, acho que é super interessante você apresentando o programa e eu saboreando aqui, porque eu estou frio, mas não estou morto. Está, meu bem. Fala um pouco desse prato maravilhoso, se puder focar aqui, fazendo favor. Não foca no meu prato não, porque já está todo destruído. Eu trouxe um contiglione, que é uma massinha em formato de concha. Ela é muito versátil, porque você pode colocar N recheios nela, né, aproveitar, fazer de queijo, de carne, de legumes, inclusive. Eu, como eu trouxe essa pegada sul da Itália, eu trouxe de ricota com espinafre e nozes, gratinado com pecorino, que é da Roma, né, mas também é da Itália. Eu quero avisar também ao departamento da cozinha, que está lá fora, que vocês não mexam nos pratos que estão aí dentro, porque eu estou vendo tudo pela câmera aqui dentro do programa, quem é que está fazendo essa gracinha de arrumar tapaué para levar para casa? Porque pobre adora pegar um tapaué e levar para casa. E não devolver. E não devolve. E pior ainda, não devolve. E pior, não devolve. Além de levar para casa, não devolve. Eu vou levar para minha mãe, para meu pai, para minha tia. Até para a vó, que já morreu, a pessoa fala que vai levar, entendeu? Quer dizer, aí você já sabe que eu tenho os meus cantinhos e você fala assim, ai, o Taí tem uma mesa na lateral. Aí você já fez o outro piavão aqui na lateral da minha mesa. A Itália, a gente lembra muito de verde, né? Então eu quis colocar aqui uma costela de adão com mais, com mais, uns ramos, né? Em rústicos e tal, para sobressair o verde. Uma coisa legal em uma decor italiana é a questão de velas. Por exemplo, aqui são vinhos, né? Que eu fui pingando, chorando e já faz um composê com os catiçais, que são de metais e tal. A vela caiu. Mas é mais ou menos isso. Outra coisa, as garrafas você tem em casa, né, Gisele? Sim, sim. Abre um vinho, não joga fora não, criatura. É, guarda. Mas se for um vinho bacana, né? Você guarda e já começa. Gisele, agora a gente vai fazer um fervo aqui. Me fala sobre esse drink que eu vou tomar agora aqui, por favor. Esse é um suco de limão siciliano. Ai, que delícia. Aromatizado com a injeção. Vamos arrasar, vamos arrasar. Saúde e prosperidade. Saúde, olha que delícia. Olha, gente, não tem álcool não, viu? Isso não tem álcool. Vamos saborear. Nossa, muito bom. O manjericão, ele vem no finalzinho. Você prova. Primeiro vem o ácido, o limão, o docinho. Depois no finalzinho, o manjericão. Muito bom. Muito bom. Sua paixão pela cozinha? Veio de família? Ou de repente, você fala assim, é isso que eu quero? Como é que é isso? Não, em casa sempre teve almoço no final de semana. No dia de semana, minha mãe mesmo trabalhando fora, ela fazia questão de deixar o almoço pronto, assim, encaminhado. É de família mesmo. A minha tia e a avó cozinhavam muito bem. A minha mãe com a cozinha do dia a dia. Domingo, meu pai que fazia o almoço. Então, assim, veio de família. Mesmo linda mesmo. É, sempre. E a gente faz aquela questão de domingo, é todo mundo junto ali almoçando. pelo menos um dia na semana, porque as pessoas trabalham. Tá, olha, eu vou ter que ir para o intervalo. Eu tenho que ir para o intervalo. Já? Já tenho? Ah, então, deixa eu fazer só um minutinho. Olha só. Onde? Zezé, olha o meu anel. Onde? Eu vou para o intervalo e eu volto com muito mais aí para todos como, olha só, a nossa mesa hoje. Italiana, fazer o que para vocês? Olha, foca, foca na minha mão. Tchau, criatura. Estamos de volta com o último bloco, Criatura Divina, aqui na tela da Band. Mas agora eu tenho um recado para você que planeja a sua festa enquanto ainda não pode reunir todos os seus amigos. Aí você tem que fazer o quê? Você precisa aproveitar os melhores preços da Boom Fogos Pirotecnia, que é uma explosão de emoção e cores também. Tem fogos para todas as faixas etárias. Infantil, juvenil e adulto também. Show pirotequios para todos os eventos com profissionais totalmente capacitados no mercado. E tem mais um detalhe, ela é representante exclusivo da Fogos Caruaru, que é também uma emoção e cores também. Agora, se você pensa que acabou, não. Ainda tem uma linha completa para pesca e camping também. Passa lá para conferir. Rodovia Lúcio Meira, bairro Boa Vista, na cidade de Barra Mansa. Anota os telefones também. 3349-9659 ou então 988-23-5560. Boom Fogos Pirotecnia. O fervo acontece aqui. Vem cá para a mesa que chegou recado aqui. Olha só, sabe quem é? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Boa tarde, Thaíme. Tira uma dúvida. A mesa está chique. Essas duas garrafas de vinho em cima da mesa, com duas belas, elas estão com vinho ou não? Um abraço, parabéns. Paulista Charme. Não, fala você, Zezé. Não, não. Fala você. Já foram consumidas. E aí a gente só aproveitou e... Já fez o fervo acontecer. Olha, tem mais um aqui, segura aqui. Tem mais um aqui. Deixa eu ver, criatura. Thaí, boa tarde. Michel Abreu de Teresópolis. É verdade que difere também de regiões na Itália em relação ao acompanhamento do vinho na culinária italiana? Beijos a todos. Deu água na boca aqui essa comida. Difere alguma coisa da situação? Difere, porque na verdade a Itália tem vários tipos de vinho, né? E o solo vulcânico deles favorece muito criar vários tipos de uva. Então, por isso, cada vinho focado para um tipo de prato, a Itália tem inúmeros tipos de vinho na terra deles. Esse daqui é um rosê? É um tinto? O que é isso? Isso aí é a nossa amiga Zezé que vai dizer. É, isso aí qual? Esse é um amarento. O amarento? É, o amarento. E ele é merlot. É. E ele é mais forte, né? Como você sentiu. Isso, é verdade. Eu não senti nada, Zezé. Porque você sabe que eu não bebo. Prova aí e fala aí. Ele é mais... Ele é mais seco, né? Seco. Isso. Ah, então tá. O vinho seco é bom para cozinhar. Para cozinhar? É, o vinho seco. Porque ele não tem tão... Ah, e fala esses detalhes. Eu gosto. Tá aí para dar toda a desinformação urgente aqui na tela da Band. Este vinho serve também para cozinhar. É, o vinho seco, tanto branco quanto tinto, eles são ideais para cozinhar, fazer molho, fazer reduções. Mas é malheirado, né? É, traz uma acidez boa também. Não é tão doce, né? Agora vem cá. Fala aqui. Deixa eu te mostrar. Falando em doce. Vou falar em doce, né, Zezé? Olha só, fala em doce. Presta atenção. Foca! Foca aqui, criatura. Fala um pouco dessa... Isso é uma panna cota com colis de fruta vermelha. Na verdade, é um creminho bem neutro, que você pode até saborizar com outras coisas, como laranja, pistache. Eu escolhi fazer ele neutro porque o colis já é bem doce e ele, né, comendo junto, vai complementar o sabor de um e de outro. Zezé, fala um pouco, criatura. Tem uma folhinha de manjericão também. Uau! É uma delícia. Ele tem uma textura cremosa. Eu quero fazer uma pergunta. Fala. Você foi privilegiada por causa do seu corpíteo. E euzinho que não tenho esse privilégio, como é que eu faço com o meu rejeito? Corta, vai, fala aí pra mim. Vamos malhando, vamos gastando, né? Uma delícia, né? Muito bem. Parabéns, Rafael. Um corpinho desse, Thaís está ingerindo quantos de calorias? É, a gente pode conversar sobre isso pra ontem, não dá pra um assunto. Porque tem gordura no creme da panacota e tem o açúcar no colis. Então, é melhor. Chegou aqui, ó. Boa tarde. Ai, meu Deus do céu. Não, não, isso é mensagem pra mim. Ah, eu vou mandar aqui porque eu sou ruim. Criatura divina, eu estou no ar, eu não posso... Assiste aí na tela da Band, que você mandou uma mensagem pra mim, e eu sou no ar, não posso te responder. Ah, pronto, já mandei pra professor. Pronto, eu faço assim, entendeu? Outra coisa, faça o endereço, dá, pras pessoas aonde que pode fazer o curso com você, enquanto... Eu deixo você apresentar o programa agora, enquanto eu vou saborear isso aqui. Eu também sinto. Vai, vai falar. Então, o curso fica no Aterrado, na Rua Jaime Pantaleão de Moraes, número 50, sobre loja. E, assim, a agenda de aulas vai abrir na próxima semana. Você pode mandar mensagem lá no meu Instagram, rafaelamnas. E procurar também, é uma aula que te interesse. Zezé, vamos lá fazer um curso. Entrada, prática principal, sobremesa. É bem localizado no Aterrado. Zezé, você já é cliente da casa, mas vale sempre a pena colocar suas redes sociais. Fala de novo. Sim, Zezé Guimarães, tá? Eu faço eventos e mesas da Zezé, que foi pra onde eu fui. Eu, como cerimonialista, com a pandemia, né? Aquela confusão toda e tudo foi indo pra frente. 21, que os casamentos estão começando a aparecer. O que eu fiz? Eu comecei a fazer pequenos eventos em casa, na casa de amigos, né? A gente vai fazer um jantarzinho, só oito pessoas, só a família. E aí eu fui colocando e nasceu, mesas da Zezé. Onde eu faço toda a decor, reúno os fornecedores, eles passam no caso, né? Agora, com mais um contato, que é a Rafa, com uma gastronomia deliciosa. E eu vou unindo os fornecedores e montando. Quer dizer, a noite fica mega tranquila, os anfitriões podem ficar super à vontade, dá atenção e eu vou só, tipo, comandando a festa, a reunião. Eu quero agradecer, então, esse período que você ficou falando, que eu acabei de saborear todas as suas minhas. Menina, olha só, que o sagrado faça da sua mão sempre essa benção, né? Porque cozinhar, fazer um curso, tudo bem, as pessoas podem fazer um curso, mas ter o dom da cozinha não é pra qualquer um. Você sente o amor, né? Eu acho que tem que ter aquela pegada do amor, tanto na composição da mesa, quanto do alimento. Porque as coisas têm que estar em sintonia. Tem um recadinho ali, ó. Beijos para a Ulivânia Rodrigues, de Volta Redonda, e para o casal Manuel e Isabel, do Monte Castelo. Um beijo, um beijo, um beijo, beijo. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Volta mais vezes. Vezes, esse é bom. Com certeza, minha. Olha, você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça que amanhã você tem um compromisso marcado com o meu corpo invadindo a sua tela, com ou sem a sua permissão, aqui na tela da Band. Beijo no corpo, que o nosso apetite agradece. Adorei, minha italiana. Fui, até amanhã. Beijo grande. Que o sagrado faça da sua tarde uma maravilha como foi a nossa aqui. Fui, fui, fui. Fui, fui. Fui, fui.